Então, como é que a gente ajuda a acertar? Fazendo uma rotina na alimentação, prevendo os horários, levando nos horários que a gente sabe que ele vai fazer. O banheiro precisa estar sempre limpo, precisa ser um banheiro adequado, de um tamanho adequado, que seja confortável. Então, não adianta comprar aquelas gradinhas e querer que o filhotinho já suba na gradinha e faça xixi ali. Imagina como é diferente pisar numa gradinha pra ele. É um processo de adaptação também isso. A gente tem que ter paciência, ele tem que estar coerente, tem que ter empatia. Coloca no lugar dele. Você nunca pisou numa gradinha, né? Vai lá e a pessoa te coloca em cima de uma gradinha. Como é que o filhote... Aquele pode ser tão desconfortável que ele pode não querer mais fazer xixi naquele espaço. Ele pode ser muito aversivo. A situação pode ser muito aversiva pra ele. Outra situação que a gente precisa incluir, que é boa e ideal pra acertar o banheirinho, é que o banheiro tem que ser longe dos recursos do cão, né? Quando eu falo recurso, tem cama, água, comida, lugar onde brinca. Então, imagina, você... Vamos exercitar empatia de novo. Você come no banheiro? Você come do lado do banheiro? Então, não. O cachorro também não. É natural pra ele. Então, quando ele nasce, ele não anda, né? Ele mal... Ele não abre o olho, não abre a orelha, né? Tá fechadinho. Fechado. É. Só o focinho funcionando. Então, o olfato a todo vapor. A mãe lambe o cachorrinho pra estimular os esfínteres, pra ele poder urinar, evacuar. E aí, conforme ele vai crescendo, anda um pouquinho, faz... Aqui tá a mãe. Aí ele vai crescendo. Anda um pouquinho, faz xixi, cocô, volta. Quando ele vai crescendo, ele vai se afastando cada vez mais do lugar onde ele convive pra fazer xixi, cocô. Então, o natural é que o banheirinho, ele fique na periferia dos locais de convivência, dos locais onde tem os recursos. Então, colocar o banheiro do lado da ração, do lado do pote de comida, do lado da cama, é um erro que muitas pessoas fazem, porque elas querem juntar tudo, né? Deixar tudo no mesmo espaço pra facilitar pro cão, mas isso acaba confundindo o cão. E aí, às vezes, eu posso ter um cão que não vai fazer xixi na fraldinha, no banheirinho, e vai fazer longe, num lugar que você fala, meu Deus, mas tá aí o banheirinho do lado que ele não fez. Porque é antinatural.